Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da Divina Vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total conforme o método de São Luís Maria Grion de Monfort. Doze dias preliminares empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado Intercessor, o dom do Deus Altíssimo. A fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça é eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus. Do alto mar e estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz. Ave te saúda. Funda-nos na paz. De Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra o gema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do Céu, o que ao céu conduz. Mostre a seres mãe. Faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O banquete de casamento e o traje de festa Jesus tornou a falhar-lhes em parábolas, dizendo O reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir Mandou então outros servos com esta ordem Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais servados já foram abatidos Tudo está preparado, vinde para a festa Os convidados, porém, não se importaram Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios E outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida, disse aos servos A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala do casamento ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento E perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se Então, o rei disse aos que serviam Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Jesus vem falar para nós do reino dos céus Nessa parábola, os padres, quando vão fazer as homilias Sobre essa parábola Fala que esses convidados O rei fez uma festa de casamento O pai Fez a festa de casamento para o filho O filho é Jesus que quer se casar com a humanidade O matrimônio entre Deus e a humanidade E os primeiros convidados foram os filhos de Israel Os judeus Mas eles não quiseram Eles não aceitaram Jesus como Messias E os convidados não se importaram Um foi para o seu campo, não para os seus negócios E outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram E aí como a festa está preparada O reino dos céus está preparado Deus quer dar o reino Mas Aí o rei mandou ir às encruzilhadas E chamar a todos que encontrassem para a festa de casamento Todos, todos, todos Então O reino de Deus não é só para os judeus Somos todos filhos de Deus Todos, todos são chamados para a festa de casamento Para essa união com Deus Mas Aí quando ele Aí ele Chamou todo mundo Os maus e os bons Só que para entrar na festa de casamento Eu preciso me vestir Adequadamente Então Mesmo Esses maus e esses bons Vão estar com a mesma veste A veste real A veste do casamento Tenho que me preparar Para ir para um casamento E aí o rei chegou E viu que tinha um que não estava vestido E ele foi tirado Qual é essa veste? Significa o que? A A santidade A gente tem que buscar a santidade E tirar a nossa veste Imunda A nossa veste Nossos trapos Nossas vestes imundas Nossos pecados Nossas paixões Renunciar a tudo E vestir essa roupa real Essa veste de gala De casamento Que são os méritos de Jesus Os méritos de Nossa Senhora Jesus deixou os méritos deles Disponíveis para a gente A gente já meditou sobre isso Quando ele Quando ele morreu na cruz Ele nos gerou Gerou nossa vida E nos deixou disponível A santidade dele Tudo que ele fez Como sendo nosso Então a gente tem que renunciar O pecado E abraçar Essa herança Que Jesus nos deixou Para participar Dessa festa Do reino de Deus Para entrar no reino de Deus Temos que nos despir De nós mesmos Da nossa veste imunda Dos nossos pecados Das nossas paixões Da nossa inclinação Para o mal E vestir as vestes De Jesus A vida dele Os méritos dele Os méritos de Nossa Senhora Para entrar no reino de Deus Então a gente vai ler agora O que vai ser A meditação da fraternidade Arca de Maria Décimo dia O inferno O ensinamento da igreja Afirma a existência E a eternidade Do inferno As almas Que morrem Em estado De pecado mortal Descem imediatamente Após a morte Ao inferno Onde sofrem As penas do inferno O fogo eterno A pena principal Do inferno Consiste Na separação Eterna De Deus O único Em quem um homem Pode ter a vida E a felicidade Para as quais Foi criado E as quais Aspiram Sobre essa questão De A pessoa morre Em pecado mortal E a gente pensa assim Então Uma pessoa Que se mata Ela cometeu Um pecado mortal E ela Necessariamente Já está no inferno Não é assim Porque existe Entre A morte E o Existe um momento Da agonia Que essa alma Pode se arrepender De seus pecados Ela recebe Uma graça E ela se arrepende Deus quer salvar A todos Então Ele 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 usa Nossas orações Nossas súplicas Pela conversão Das almas A gente se une A Jesus Em oração Porque Jesus Pede continuamente A salvação Das almas Até hoje A gente Sobe na cruz De Cristo Para Pedir a salvação Das almas Para o Pai E o que que acontece O Pai Deus Pai Derrama Graças No mundo Para a conversão De muitas almas De muitas almas Muitas almas São salvas Pelo sacrifício Dos santos Das pessoas Que estão buscando A santidade Das pessoas Que se dão Inteiramente A Jesus Das orações Que são rezadas Todos os dias Então ele derrama Na pessoa A graça Da conversão Da contrição Perfeita E aí ele pode salvar Muitas almas São salvas Assim no último instante Então a gente Olhando Para a situação Nunca podemos afirmar Que uma alma Foi para o inferno Nunca Porque a gente Não sabe O que aconteceu Ali no interior Da alma Naquele momento Que ela praticou O pecado E em todas As situações A gente não pode afirmar Que ninguém Foi para o inferno E Jesus fala Sobre um último Ato de misericórdia Que ele dá Para as almas Nesse último instante Nesse último instante Ele quer salvar Todos Ele não desiste Até o último segundo Então nós vamos Ler esse trecho Daqui a pouco Que Jesus fala isso Sobre essa parte Do juízo Do Da 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 Do arrependimento Do pecado Ali no último instante É muito importante A meditação Sobre o inferno Afim de o evitarmos E apresentarmos O horror ao pecado E ao espírito Do mundo É importante A gente saber Que o inferno existe A gente meditar A gente não querer Ir para o inferno Mas o mais importante É a gente buscar O amor a Deus Desinteressado Totalmente Desinteressado Amar a Deus Porque ele é o único Digno de ser amado E que quando você Conhece o amor de Deus É impossível Não se render Não amar Não tem outra opção Quando você Toca nesse amor E aí Você Porque assim Se você Começa A meditar Sobre o inferno Sobre a existência Do inferno E começa A buscar A salvação E a se aproximar De Jesus Com o interesse De não ir Para o inferno Isso não é amor puro E o que Jesus Quer de nós É um amor puro Sem interesse nenhum Amar Porque ele é digno De ser amado Ele é o único Digno de ser amado Claro que eu não quero Ir para o inferno Mas eu não tenho Que procurar Jesus Por causa disso Eu tenho que procurar Jesus Porque ele é amável Porque Ele me fez Para o amor Porque senão Eu começo A ter um temor Serviu De Deus E ele não quer Esse amor Ele quer um amor Desinteressado E Inclusive A gente pensar Que não quer ir Para o inferno Por amor a Deus Porque Eu penso No sofrimento De Deus Porque Jesus sofre Na humanidade dele As penas Dos condenados Então Como eu amo Muito a Jesus Eu não quero Que ele sofra Nenhum segundo Por minha causa Então eu não quero Ir para o inferno Para Jesus Não ter que sentir As penas Da minha condenação Na humanidade dele Então é tudo Por amor O fim deve ser Sempre o amor a Deus Até a salvação Da sua alma Deve ser Você tem que chegar Nesse nível De amor A Deus Amar somente a ele Renunciar totalmente A si E Também o purgatório Jesus também sofre Por quem está No purgatório Ele sofre As penas Do purgatório Na humanidade dele Porque nós Estamos encerrados Na humanidade Jesus Jesus e tudo Que a gente sofre Ele sofre Mesmo os que estão No inferno Não são separados Totalmente Ele ainda sofre Por eles E aí eu tenho Que buscar a santidade Pensando Não pensando assim Eu vou buscar a santidade Porque eu quero Ter glória no céu Eu quero ser A mais gloriosa No céu Claro que a gente Tem que buscar O céu Mas é sempre O fim De amar a Deus Eu vou pro céu Porque eu quero Amar a Deus Eternamente Porque ele é digno De ser amado Porque ele é o único 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 Que merece ser amado E se eu for Pro purgatório Jesus vai ter que sofrer Por causa Do meu sofrimento Ele vai sofrer Na humanidade dele A minha pena Do purgatório E eu não quero Fazer Jesus Sofrer nem um segundo Então eu quero Ir pro céu Direto Por causa Do amor Que eu sinto Por ele Após a morte A alma do condenado Atira-se Ao encontro De Deus O único Capaz De lhe conceder A felicidade Almejada O estado De pecado Em que se encontra No entanto Impossibilita O de alcançá-lo Visto que Livremente E conscientemente Desprezou em vida Todas as graças Que o Senhor Fez cair sobre ela E até mesmo A devoção A Maria Santíssima Que a conduziria A conversão No inferno O fogo Há de causar Grande tormento E de forma particular O homem será Severamente castigado Naquilo que mais pecou É mesmo terrível Esta visão Ou até a imaginação Dos horrores Do inferno Onde as almas Estão em meio A diversos E eternos tormentos Intermináveis Prantos Blasfêmias Angústias E gemidos Gritos de desespero Cheiro infecto E gosto amargo Das inundices Toda sorte De sofrimentos Exteriores E interiores Assim nos narram Os pastorinhos De Fátima Sobre a visão Que tiveram Do inferno O reflexo Pareceu penetrar A terra E vimos Como que É um mar de fogo Mergulhados Nesse fogo Os demônios E as almas Como se fossem Brasas transparentes E negras Ou bronzeadas Com forma humana Que flutuavam Num incêndio Levados Pelas chamas Que delas mesmas Saiam juntamente Com as nuvens De fumo Caindo para Todos os lados Semelhante ao Cair das faúhas Em grandes incêndios Sem peso Nem equilíbrio Entre gritos E gemidos De dor E desespero Que horrorizavam E faziam estremecer De pavor Deve ser Ao deparar-me Com esta vista Que dei Esse ai Que dizem Ter-me ouvido Demônios Distinguiam-se Por formas Horríveis E asquerosas De animais Espantosos E desconhecidos Mas transparentes Como negros Carvões Em brasa É um relato Da irmã Lúcia Mas em tudo isso O tormento maior É a falta de Deus O tormento maior Dos condenados É não poder amar Estar separado De Deus Neste mundo Temos muito O que cuidar Devemos Condoernos Dos pecados Já cometidos E vigiar Para não cometer Outros Nem Nem que seja Necessário Para isso Padecer Imensamente Na terra Não nos esqueçamos Que nossa Mãe bondosa Maria Santíssima Indicou-nos A devoção Ao seu Imaculado Coração Como a forma Segura De alcançarmos A salvação E esta Não deve ser A salvação Não deve ser Escrupulosa Onde tememos Ser demasiadamente Devotos Da Santíssima Virgem Em relação A Jesus Cristo Presunçosa Onde a pretexto De uma falsa Devoção A Nossa Senhora Permaneçamos No meio Do pecado Acreditando Mesmo assim Chegar a salvação Inconstante Sendo volúvel Sempre mudando As práticas De devoção Ou deixando-as Inteiramente Ante a menor Tentação Hipócrita Alistando-nos Nas suas confrarias E trazendo As suas insígnias Para passarmos Por bons Interesseira Recorrendo A Santíssima Virgem Simplesmente Para livrar-nos Dos males Do corpo Obter-nos Bens temporais Para melhor Corresponder A sua misericórdia A Virgem Santíssima Acrescenta-nos Se fizer O que eu vos disser Salvar-se-ão As almas E terão A paz Foi em Fátima Que ela disse isso E qual é a sua vontade? Qual é o seu mandamento? Para o reconhecermos Temos que recorrer Ao Evangelho Segundo São João Onde Maria Santíssima Exprime-o Fazei tudo O que ele Vos disser Então a vontade De Nossa Senhora É fazer tudo O que Deus quer Fazer a vontade De Deus Ou seja A vontade de Maria É que nos conduzamos Aos braços Do Pai Seguindo a sua Seguindo a sua santa palavra Que é o seu verbo Jesus Cristo Como nos afirma A irmã Lúcia Dediquemos-nos Portanto Ao conhecimento Da Santíssima Virgem E na devoção Para com ela Pois assim Teremos o penhor Seguro da salvação Jesus Quer servir-se De ti Para me fazer Conhecer E amar Ele quer Estabelecer no mundo A devoção Ao meu Imaculado Coração A quem a aceita Prometer-lhe-ei A salvação E estas almas Serão amadas De Deus Como flores Colocadas por mim Para enfeitar O seu trono Ela disse isso Em Fátima Então quem Tem a devoção Imaculado Coração De Maria Ela garante A salvação Promete a salvação E serão flores Nos jardins De Deus Quem se consagra A Nossa Senhora Que quer uma Convenção verdadeira Que tem essa Devoção Interior Essa Busca pela santidade Tem essa Que se entrega Nessa Nessa consagração Pensando mais ainda No interior Na mudança Do interior Oração Mãe amadíssima Não nos deixe perecer Não queremos Nos apartar de vós Mortificaremos o corpo Com os seus sentidos Entregando-nos Entregando-nos ao vosso Único serviço De amor Conduz-nos a Jesus Para que por meio De seu santíssimo coração Tenhamos a inefável Posse de Deus Amém Maria Imaculada Mãe do Redentor Apressai-vos em socorrer-nos Nossas misérias Amém Meditação do livro Do céu Eu não consegui encontrar O trecho que eu falei Sobre Jesus ter Sobre o juízo Sobre o juízo Que Jesus ainda dá Um certo tempo Para a alma Conhecer E poder se arrepender Mas eu vou procurar Com mais calma Depois eu coloco Aqui no canal Do Fiat Voluntas Tua E depois a gente vai ler Outros Outros escritos Dos santos Sobre essa parte Do juízo A Glória Apolo Fala muito sobre isso Porque ela passou Pelo juízo Então quem tem Quem tem Quem tem interesse Tem curiosidade Sobre isso De conhecer Sobre o juízo Leia o livro Da Glória Apolo Depois eu quero até Ler esse livro Aqui no canal Porque é muito interessante O livro Eu vou ler sobre O que a gente pode fazer Então Se ele falou de inferno O que a gente pode fazer Para salvar as almas Que é o que Jesus deseja A gente tem que pensar O que Jesus quer Almas A alma que vive Na divina vontade Forma um só coração Com o de Jesus Repetia minhas lamentações Com Jesus Dizendo-lhe Como me deixastes Prometeste-me Que todos os dias Pelo menos uma vez Virias E hoje já passou Amanhã O dia está a acabar E ainda não vence Jesus Que destroça A tua privação Que morte contínua Mas apesar de tudo Estou abandonada Do todo Em tua vontade É mais e mais Te ofereço Esta tua privação Como tu me ensina Para dar salvação A tantas outras almas Por quantos instantes Estou privada De ti As penas Que sofrem Quando estou privada De ti Ponho-as Põe-as como coroa Em torno Em torno De teu coração Para impedir Que as ofensas Das criaturas Entrem Em teu coração E para impedir A ti Que condenes Alguma alma No inferno Mas com tudo isto Ó meu Jesus A natureza Me sinto Transformada E incessantemente Te chamo Te busco Te suspiro Enquanto eu estava A fazer isto O meu amável Jesus Pôs-me os braços À volta do pescoço E ao apertar-me Disse-me Minha filha Diz-me o que desejas O que queres fazer O que amas E ela Eu desejo a ti E que todas as almas Sejam salvas Quero fazer a tua vontade E te amo somente E ele Então você deseja O que eu quero Com isto Você me tem Em seu próprio punho E eu A você Nem você pode Se desunir de mim Nem eu de você Como você diz então Que eu te deixei Então ele adicionou Com sotaque terno Minha filha Quem faz minha vontade Está tão fundida Comigo Que seu coração E o meu Formam um só E como todas as almas Que se salvam Se salvam Por meio deste coração E conforme se forma O batimento Assim toma o voo A salvação Saindo da boca Deste coração Então darei a alma O mérito Daquelas almas salvas Porque ela quis Junto comigo A salvação Daquelas almas E por me haver Servido dela Como vida De meu próprio coração Aí esse trecho Jesus fala Luísa está sofrendo E ela E ela Oferece Esse sofrimento Porque ela deseja Tanto Ela suspira Tanto por Jesus Ela ama Tanto Que ela sofre Por não tê-lo Ela não está conseguindo Ver ele Sentir a presença dele E aí ela Ela oferece isso Como reparação Para a salvação Das almas Por aquelas almas Que não amam Jesus Então Todo sofrimento A gente pode oferecer A Jesus Pela salvação Das almas Estar unida E como a salvação De todas as almas Sai do coração dele Ele dá Essa alma Que vive Na divina vontade O mérito Daquelas almas Salvas Porque ela Quis junto comigo A salvação Então A alma Trabalhou junto Com Jesus Na salvação Desejou Como ele desejava A salvação Das almas Desejou junto Com ele O coração Dessa alma Era unida Era unido Com o de Jesus Então A alma Vivendo Na divina vontade Se renunciando Totalmente Vivendo a divina vontade Desejando somente Isso Amar a Deus E salvar as almas Vive Deseja O que o próprio Jesus deseja E pode salvar Muitas almas Muitas almas Estivemos E sempre estaremos Reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fiat